Eu sou sócio do Reinaldo, né, do Machado. Eu sou da Universidade também, colega dele lá na cidade, amigo do Claudio Reinaldo. E a gente tá aqui, né, pra prestar homenagem, né, pra uma situação que eu trouxer no melhor, né. É, um ponto de segurança, né, pra uma cidade tão calma, pequena, né, pacata, de uma hora pra outra acontece esses crimes bárbaros, né, essas tragédias que a gente não quer pra ninguém, né. E é porque chegou, né, a... esse fato tão próximo, né, de pessoas, colegas, né, que trabalham, amigas, a gente tem que se mobilizar, isso é muito importante, a todos nós, e esse travessa, essa mobilização, de cobrança mesmo, de maior segurança, né, porque as pessoas de bem hoje estão ficando presas, né, trancadas em casa, enquanto a quantidade tá solta aí, e fazendo e aprontando, sem, sem medo, né, de o que aconteça, né. Então, é muito importante a gente mobilizar, né, movimentar, através das redes sociais, né, mas que foi convocada a ser essa manifestação aqui, enfim. Eu acho que todo o esforço é válido nesse sentido, né, de despertar das pessoas essa preocupação, né, então, participar de todos é muito bom. Tem que achar uma velocidade, né, do modo, do jeito que aconteceu, como ocorreu, não só esse, mas também isso que aconteceram antes desse aplágio, né. Não, com certeza, aconteceu bem bárbaro, né, e aí, espírito, né, menor...